Boa tarde galera do meu canal no Youtube Pessoal, eu estou vendo isso que é mais um vídeo pra vocês, tá bom pessoal? Se inscreve aí no canal do Fabio Ferreira no Youtube Deixa os likes e se quiser comentar abaixo aí, tá bom galera? Somente gratidão aí a vocês que estão me seguindo, que já estão inscritos no meu canal Obrigado aos novos amigos Obrigado aí a vocês aí de fora do meu estado do Ceará que me seguem, tá bom galera? E galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o Kinga de São Gonçalo Da matriz município de Coelho do Ceará, tá bom? Esses dias pessoal, choveu muito aqui na minha região, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês ali a bica do Kinga A bica do Kinga de São Gonçalo da matriz, tá bom pessoal? Se inscreve aí no canal pessoal, pra se inscrever no canal do Fabio Ferreira é bem facinho, tá bom? Não paga nada, somente gratidão aí a vocês amigos e amigas que estão me seguindo É satisfação imensa receber vocês aí no meu canal do Youtube, tá bom galera? E Deus abençoe a todos vocês, confere o vídeo, vocês vão gostar, tá bom? Ó galera, aqui já tem uma bica aqui ó, escorrendo bastante água essa bica aqui E vamos dar certo não pessoal, o caminhão aqui Não é pra todo mundo que possa vir aqui viu pessoal, o caminhão aqui é difícil o acesso Ó pessoal, eu estou chegando aqui na bica aqui do Kinga, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês que bonito que é essa bica com água viu? Já vim outra vez aqui esse vídeo né, e vocês viram que os outros vídeos aí não estavam com água, agora eu vou mostrar pra vocês com água Pra vocês verem como que é bonito viu? Como que é bonito aqui, nosso Kinga de São Gonçalo Fica aqui na comunidade matriz município de Coeira, Ceará, tá bom galera? Somente gratidão a vocês que me seguem Muito obrigado aí a você seguidor fiel que está me seguindo aqui no meu canal no Youtube, tá bom? Somente gratidão Pessoal, se vocês puderem estar compartilhando o vídeo aí Os amigos e as amigas que me seguem aí de fora do estado do Ceará viu? A você amigo aí do Rio de Janeiro, seguidor do Rio de Janeiro, você de Poeiras A você aí de Pernambuco, do estado de Pernambuco, você de Alagoas, você de Minas É, você aí da Paraíba, do Rio Grande do Sul É, você do estado do Rio Grande do Sul, você de São Paulo, você da Bacara Santista Se puder compartilhar o vídeo pessoal, para estar ajudando o trabalho do amigo Eu vou agradecer muito a vocês, tá bom? Deus abençoe Humildemente é a vocês que me seguem Conferem mais esse vídeo aí que vocês vão gostar Vou mostrar aqui a bica para vocês, a bica do Kinga do São Gonçalo Olha pessoal, a bica aqui, muita água esses dias aqui Olha Bonito demais galera, é bonito demais Aqui é o tanque, já está com bastante água dentro Aqui é o tanque Eu vou mostrar para vocês aqui agora, galera, para vocês que somos seguidores Amigos e amigas A bica Olha só galera Que bonita bica meus amigos, olha só aí É lindo demais galera, olha Lindo demais mesmo Para vocês que são meus seguidores do canal no Youtube Somente gratidão a vocês galera, olha só aí pessoal, a bica está com água Só bençãos de Deus Só bençãos de Deus mesmo galera, só bençãos de Deus mesmo É lindo demais galera Galera, eu vim aqui para o outro lado Para mostrar para vocês melhor Olha só galera, que bonita bica aqui ó O nosso Kinga de São Gonçalo Nosso Kinga de São Gonçalo fica aqui na matriz de São Gonçalo Município de Poeira-Ceará, viu galera Já vocês somos seguidores do canal no Youtube Somente gratidão a vocês que me seguem Gratidão mesmo, viu Obrigado aí os amigos, as amigas que me seguem aí pelo canal do Youtube Vamos se inscrever galera, vamos compartilhar os vídeos Quando vocês verem, tá bom amigos e amiga Lindo demais pessoal, essa bica, lindo demais, viu Pessoal é muita água, viu pessoal do canal Não sei se me seguem aí pelo meu canal no Youtube É muita água, é que bonito galera Lindo demais, olha aí Vou mostrar para vocês aqui com um ângulo melhor Olha aí galera, é lindo demais, viu Lindo demais mesmo, viu Só bênçãos de Deus, viu galera Só bênçãos de Deus Vê essa linda natureza aqui Porque eu já vim aqui outra vez Eu estou falando isso porque eu já vim aqui outra vez E essa bica ela estava seca Tem outro vídeo meu aí E sei que vocês já viram Tem outro vídeo meu aí que essa bica ela está seca, viu Agora ó Ela está com bastante água aí Então vou mostrar para vocês aí, viu Deus abençoe a vocês que me seguem Como é lindo pessoal Como é lindo a natureza Como é lindo a natureza Como o nosso Deus é bom e maravilhoso, viu Como é lindo a natureza Como é lindo a natureza Obrigado galera Deus abençoe Muito obrigado de coração A vocês que me seguem aqui no canal Vocês cidadão e cidadã Galera, encerrando mais esse vídeo aí para vocês aí Se vocês gostarem Comenta abaixo esse comentário aí, tá bom galera Deus abençoe a vocês que me seguem Somente gratidão a vocês Eu vou encerrar esse vídeo aqui pessoal Mostrando essa bonita bica para vocês aqui ó A bica do Finga de São Gonçalo Município de Poeiras, Ceará Somente gratidão a vocês seguidores Fiel que me seguem aí pelo meu canal no Youtube A você que me segue aí de fora do Brasil Muito obrigado ao japonês E ao chinês que me seguem aí pelo meu canal no Youtube Somente gratidão pessoal Bem-vindo, viu Bem-vindo Deus abençoe mesmo a vocês aí Eu vou ser seguidor De fora do meu estado de Ceará Somente gratidão a vocês que me seguem Pelo meu canal no Youtube Deus abençoe a cada um de vocês Que estão inscritos aí no meu canal no Youtube Se quiser comentar aí pessoal Comenta abaixo aí Deus abençoe a vocês que me seguem Somente gratidão Por mais esse dia Agradeço a Deus por mais esse dia Deus abençoe aí a cada um de vocês Que me seguem pelo meu canal no Youtube Se inscreve, compartilha o vídeo Deixa os likes aí, tá bom?